E agora, Zaneto e Cristiano, dá pra apagar o fogo com a gasolina? Não dá, véi. Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina, mas... Aô, Traimorito! Bom, eu sou o Nero Bento, vocês aqui no canal TV, meu senhor Tânio, sem a Juliana, porque esse vídeo é urgente. Antes de tudo, galera, deixa o dedo no like aí, ajuda muito, vamos bater, vamos bater mil likes? Acho que a gente consegue chegar a mil likes, né, galera? E também se inscreva no canal, vamos bater aí 80 mil inscritos em breve. Ajuda a gente aí, que é muito importante pro canal, muito obrigado. E também siga a gente no Instagram, meu, da Juliana e do meu sertanejo. Eu não queria fazer esse vídeo, mas muita gente me marcou, tá dando um bafafá grande aí no mercado sertanejo. E eu vou passar a informação aqui pra vocês, beleza? Vocês sabem que o Brasil está em crise, galera. E isso afetou o sertanejo, afetou os produtores musicais, os cantores, todo mundo. Afetou todo mundo do Brasil, né? Até você. Bom, o fato foi que o Zerneto Cristiano fez uma brincadeira sobre a música deles, largada as traças, que não dá pra apagar mais fogo com gasolina. Confere o vídeo. Oh, 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 não dá mais pra apagar fogo com gasolina. Tô tentando apagar fogo com gasolina. Zerneto e Cristiano informam, devido ao elevado preço dos combustíveis, no momento, não tá dando pra apagar fogo com gasolina. Mas não se preocupe, sexta, onze da manhã, iremos jogar Bebida na Ferida. Joguei Bebida na Ferida. E vocês sabem que o Brasil é zoeiro, todo mundo brinca com isso, dá risada. Inclusive, quem começou essa brincadeira nem foi o Zerneto Cristiano, foi o Instagram Centoavara. Depois dessa divulgação deste vídeo da Work Show, do Zerneto Cristiano, o Eduardo Pepato, que é produtor da Marília Mendonça, não é mais a Maiara e Maraíza, né? Da Marília Mendonça, Henrique Juliano, muitos artistas. Ele postou esta foto aqui no Instagram e comentou assim, A classe dos caminhoneiros é unida e luta por tudo o que a maioria do povo quer. Enquanto isso, artistas e empresários usam essa situação pra fazer propaganda de música. É uma puta sacanagem, né? Mas também estão todos tranquilos com suas fazendas, boiadas, empresas e etc. Estão cagando e andando pro próximo. E aí tem os paga-pau que comendam kkkk, uma carinha pra cima ele colocou. Coloca a mão na consciência e para de olhar pra si mesmo. Não precisa apelar pra ser o número um, não. Então, ou no mínimo, parem de fazer piadas. Hashtag respeita, hashtag apoio, hashtag Brasil. Eita, Marília, será que foi pro Zaneto Cristiano? É óbvio, né? E o Zaneto Cristiano comentou, olha a print aqui. Zaneto Cristiano comentou assim, Pepato, respeitamos a sua opinião, mas não concordo. Para que fique claro, ninguém está desrespeitando a atitude dos caminhoneiros. Pelo contrário, se olhar as nossas postagens anteriores, estamos a favor sim deles. Se trata de uma briga nossa também, um assunto no qual as pessoas estão comentando. É uma brincadeira com o valor do combustível, só isso. Agora, fazer protesto do sofá de casa, pelas redes sociais, você não fará diferença alguma. Aliás, o que você tem feito pra mudar o Brasil? Eita, Marília, aí o Eduardo Perpato fez a réplica, né? Bom, gente, só fiz no comentário do que eu realmente sinto. Se a carapuça serviu, pode vestir. Enquanto ao que eu faço pelo Brasil, eu não preciso fazer propaganda. Bom, galera, eu não vou dar a minha opinião. Eu quero a opinião de vocês. Comenta aí abaixo que o bicho está pegando. Tem até dupla cancelando o show, porque a carreta não chegou até o local do show, né? Como a dupla Luca e Mateus. Enfim, galera, tá o caos o Brasil. Isso é fato. Os supermercados estão limitando a quantidade de coisas que você pode levar ou não do mercado. Tá o caos. A gente merece dar uma atenção sim pra este fato, né? Mas, às vezes, galera, uma brincadeira não tem que ser levada tão a sério assim, né? Enfim, eu falei que eu não ia dar a minha opinião e eu dei mais ou menos a minha opinião aqui. Mas, chegamos ao fim do giro. É só essa notícia. Eu quero ver a opinião de vocês. Vocês sabem que é muito importante o comentário de vocês. Vocês acham que o Pepato exagerou em criticar o Zaneto Cristiano? Será que é porque ele não produziu a música, não produziu o DVD? Ou o Zaneto Cristiano tá errado de fazer a brincadeira com a música com o preço elevado do combustível, né? Da gasolina, no caso. Comenta aí abaixo. Vai ser muito importante. Beleza? Tchau, obrigado. Aperta no vermelho aí. E tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.